Esse é o Pael Detona, sai da frente que é pedrada É mais uma do DJ RB, papai, tem que aturar É meu jeito, maloqueiro, enjoado Fulano fica bravo, as porque Rosa tá plugando no meu chat Mas não é com miquete, sai vazado Não gosto de deixar rastre, qualquer fita, não se trombe em algum baile Tô mais um neguinho, favelado, jeito diferenciado Sustentando minha conduta Poucas delas me deixa interessado, orgulhoso pra caralho E não tô deixando o pé pra vagabunda Interesse ela cola do lado, joga charme no meu papo só pra ver o que eu quero Mas sou vagabundo bem treinado, malandro desenrolado É a sanguessuca que nóis deixa no chinelo É a sanguessuca que nóis deixa no chinelo É a sanguessuca Humildade com quem mantém humildade Respeito e igualdade pros que estão na correria Lealdade pra ter festa de verdade E os que não são de verdade, nóis não forçam a simpatia Eu vou em busca do meu progresso E o bico que é nosso regresso Eu vou atrás porque do céu só cai a chuva Quero que se foda os falador E pra quem desacreditou Viu nóis subindo igual foguete no palo Eu tinha um ronco dessa navira Que assustou a bandoleira Que parou quando me viu Sai cortando todas as favelas A madruga me chamou e na neblina nóis sumiu Hoje o Destino é um bailão Hoje os menor tá pra curtição Chama todas elas pra curtir que nóis vai se divertir Eu quero ver ela jogando rabbitão Hoje o Destino é um bailão Hoje os menor tá pra curtição Chama todas elas pra curtir que nóis vai se divertir Eu quero ver ela jogando popozão, eu quero ver ela jogando rabitão Vai maldita então, joga esse popozão Vai maldita então, joga esse rabitão E aí Efrael Detona, já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo É mais uma do DJ, vem papai, tem que aturar É meu jeito maloqueiro, enjoado Fulano fica bravo, as book rosa tá plugando no meu chat Mas não é com miquete, sai vazado Não gosto de deixar rastro em qualquer fita, não é se trombe em algum baile É mais um neguinho, um favelado, jeito diferenciado Sustentando minha conduta Poucas delas me deixa interessado, orgulhoso pra caralho E não tô deixando o pé pra vagabunda Interesse ela cola do lado, joga charme no meu papo Só pra ver o que eu quero Mas sou vagabundo bem treinado, malandro desenrolado É a sanguessuca que nós deixa no chinelo É a sanguessuca que nós deixa no chinelo É a sanguessuca Humildade com quem mantém humildade Respeito e igualdade pros que estão na correria Lealdade pra quem festa de verdade E os que não são de verdade, nós não forçam a simpatia Eu vou em busca do meu progresso E o bico que é nosso regresso Eu vou atrás porque do céu só cai a chuva Quero que se foda os faladores E pra quem desacreditou Viu nós subindo igual foguete no palo Eu tinha um ronco dessa navira Que assustou a bandoleira Que parou quando me viu Sai cortando todas as favelas A madruga me chamou e na neblina nós sumiu Hoje o destino é o bailão Hoje os menó tá pra curtição Chama todas elas pra curtir Que nós vai se divertir Eu quero ver ela jogando rabitão Hoje o destino é o bailão Hoje os menó tá pra curtição Chama todas elas pra curtir Que nós vai se divertir Eu quero ver ela jogando popozão Eu quero ver ela jogando rabitão Vai maldita então joga esse popozão Vai maldita então joga esse rabitão E aí Rafael detona Já ia esquecendo a vinheta hein Vagabundo